Música Além disso, ele é feio. Feio! Agora já chega! Música Oi pessoal, Daimari aqui e no vídeo de hoje vamos trazer a história do Neste Nork e sim, o nome dele se lê Neste Nork com o gemudo. Vale lembrar que esse personagem foi dublado pelo Márcio Navarro aqui no Brasil que também tem um canal no YouTube e seria muito legal se vocês dessem uma olhada no canal dele. Fala galera, eu sou o Márcio Navarro, dublador do Neste Nork, do game Spyro e vim aqui mandar um alô muito especial para as meninas do canal Dragão de Cristal que são super fãs do game. E aí, a pergunta que não quer calar. Vocês também acham que eu não sou uma ameaça? Que eu sou simples? Que eu sou feio? Ah não! Música 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 Música